Você se lembra como era gostoso beber água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do meu canal. Canal do YouTube que toda quinta-feira eu subo um vídeo novo aqui com convidados. Convidados que eu escolho com muito amor, muito carinho e com muita coerência também. Mas também lembrando que na segunda-feira o mesmo episódio sobe no Spotify para que você use esse conhecimento todo adquirido aqui em situações onde você está lá no ócio, está fazendo uma esteirinha, uma bicicleta, um treino na academia. Põe um fone de ouvido e curta aqui essa experiência. Isso aqui é uma experiência, inclusive, que eu me incluo nela, né? Porque eu venho aqui toda quinta-feira para aprender com os convidados que eu trago aqui. Bom, vamos começar com o que eu mais gosto. Gratidão. Agradecimentos. Hoje, os agradecimentos, além de agradecer você, meu fiel seguidor, que ajuda esse canal a crescer, que divulga meu conteúdo, quero agradecer aos nossos patrocinadores, Aqualive Group, uma empresa de água que hidrata com muito cuidado e zelo toda a equipe da Clínica da Lelast, da Clínica da Levita, que também fica em São Paulo, e todos os nossos pacientes. Além da equipe, todos os nossos pacientes. Agradecer a Essential Nutrition por estar conosco também, acreditando nesse projeto, apostando nesse projeto. E assim, desculpa, tá? Mas agradecer esses dois convidados fica fácil, porque falar de alguma coisa que eu acredito que eu consumo e que eu indico é a melhor coisa que tem, né? E os produtos da Essential realmente aqui tem 1% aqui da linha deles em cima da mesa, mas realmente é a marca que eu escolhi para cuidar da minha saúde. Bom, ainda dentro da linha do agradecimento, eu quero falar que o convidado que está aqui hoje, ele já está no nosso radar há um bom tempo, só que ele é uma estrela, e tudo que vira estrela famoso vira insuportável, viram pessoas inacessíveis, então estava difícil trazer ele para cá. Hoje, excepcionalmente, ele está passando aqui por Porto Alegre para dar uma palestra, que inclusive eu vou prestigiar. Então eu falei assim, eu liguei e chantagei, ameacei ele, tá? Não vou contar o que eu usei aqui para chantagem, mas assim, deu certo. Então hoje, vocês que estão nos consumindo, nos prestigiando, terão a oportunidade de conhecer uma daquelas pessoas ímpares que a gente conhece uma vez na vida e deu, mas também é bom uma vez só na vida, porque esse cara aqui, assim, é difícil de aguentar ele. É muito bom humor, é muito autoastral, é muita insanidade numa mente só. Seja muito bem-vindo a este podcast, professor Murilo Pereira. Adoro te chamar de professor, porque você, assim, eu gosto muito de falar, né? As pessoas falam, ah, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou não sei o quê. Eu digo, não, tu não é nada, tu está. Você não nasceu assim, você está. Mas você nasceu, professor. Exatamente. Eu acho que você deu uma aula para a enfermeira, você ensinou ela como bater na tua bundinha. Você deve ter dado essa aula para ela, né? Obrigado, obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade, obrigado a você que nos assiste. É sempre um grande privilégio estar com você, é uma energia maravilhosa. E não é tão difícil assim, não. Ele está valorizando o passe, e sempre que ele me liga, que ele me manda um áudio, eu estou à disposição. Isso é verdade. 100% das vezes. Isso é verdade. E é, mais uma vez, um grande, grande privilégio estar aqui com essa sua audiência incrível, né? Eu fico muito feliz porque eu vivi o início disso tudo, quando você estava começando esses vídeos, quando eu conheci sua clínica, e você me apresentou o quadro, e você disse... Alô, Zé. Você falou, Murilão, aqui eu dou aula, aqui eu me sinto à vontade, aqui eu explico para os meus pacientes aquilo que será abordado, e eu fiquei muito feliz, muito contente naquela oportunidade. E quando você me convidou para estar aqui, eu não hesitei, hipótese alguma, antecipar a viagem, vir mais cedo. Então, quero aqui ficar à sua disposição, à disposição de todos, e sobre a sua fala de ser professor. As pessoas perguntam, né? Murilo, tu trabalha ou tu só dá aula? Então, eu não trabalho mais, fazem 22 anos que eu não trabalho. Há 22 anos eu só ministro aula, e hoje, graças a Deus, eu posso escolher as pessoas para quem eu ministro conteúdos. Mas eu entendo que a vida é uma escola, e talvez o que tenha me levado a isso foi uma deficiência, uma dificuldade, uma alteração, que outros poderiam levar isso para o lado ruim, que é o fato de ser disléxico, o fato de não conseguir ler na mesma frequência que outras pessoas, em que você lê da esquerda para a direita, e consegue falar, ao mesmo tempo, o que está lendo. Eu nunca consegui fazer isso. Você escreve, tipo, como árabe. Eu leio da direita para a esquerda. Leio como... Leio. O árabe escreve assim, né? Isso. Da direita para a esquerda. Isso. E eu leio as palavras que estão em uma frase, da direita para a esquerda, óbvio que eu sou alfabetizado, e eu consegui criar um método para que eu memorize tudo que tem ali na forma de uma imagem, e eu consiga explicar isso para as pessoas. E quando eu explico para alguém o que eu li da minha forma, eu não esqueço mais. Você aprende. Aí que você aprende. E aí eu aprendo. E aí isso virou uma ferramenta, inicialmente explicando para minha mãe tudo que ela me cobrava pelos cadernos que ela colocava no papel para mim, porque eu também tenho desgrafia, e eu só fui descobrir isso muito mais tarde na minha vida. Eu troco P por B, C, 2S, X. E isso era uma crença limitante, né? Na minha época, na minha geração, existiam dois tipos de criança. O inteligente e o burro. Eu era o burro, óbvio. E aí os professores, para me estimular, eles diziam assim, nós só vamos sair para o intervalo quando o Murilo terminar de copiar o quadro. E aí eu disse, meu Deus, eu não vou terminar nunca, porque ela escreve da esquerda para a direita e todo mundo já vai copiando, e eu só consigo copiar depois que está tudo escrito. E aí eu começava a chorar. Começava a chorar, e aí uma criança chorando, sensibiliza uma turma inteira, e aí eu ia para a assistente pedagógica. E todo mundo ia para o intervalo, e depois eu ia para o meu intervalo chorando. E aí eu recebi o apelido de Xuxa, porque a Xuxa tinha uma música Xuxu, Xurorô, Xaxaxá, e a minha mãe tinha uma loja de bonecas. E aí depois eu troquei de colégio, e o nome da assistente pedagógica era Dona Valdina. E todas as vezes, para me proteger, eu chorava, ia lá para a Dona Valdina, ela deixava eu ler da forma que eu consigo, e aprendia tudo, e explicava para ela. E aí meu apelido foi atualizado, eu virei o Valdino, que era o filhinho lá da Dona Valdina, e a quem eu agradeço muito, porque me acolhia naquele momento e tal. E depois a minha mãe resolveu ser o meu ouvido, e durante toda a faculdade, às nove horas da noite, quando existia telefone, uma coisa na casa das pessoas, e nove horas da noite, o pulso da ligação telefônica virava o único. Era mais barato. E aí tu podia ligar para as pessoas, e ficar mais tempo conversando. Então eu morava longe da minha mãe, nove horas eu ligava, e explicava todo o conteúdo que eu tinha aprendido naquela semana, naquele dia. E isso virou para mim uma rotina, e uma forma de aprendizado, e aí então hoje eu consigo receber esse, seu presente, ao me apresentar como professor, porque na verdade, se eu não explicar as coisas para as pessoas, eu não memorizo. Então foi através de uma grande dificuldade que eu consegui hoje exercer a minha profissão, que é ser professor. É, sempre que... Eu vou te falar uma coisa, a gente já fez live junto, a gente já bateu papo junto, e eu acho tão lindo como você sempre lembra a tua mãe. A tua mãe é uma pessoa que tem um lugar especial nesse coração aí, pelo quem o Murilo é hoje. Com certeza. Hoje eu estou até um pouco emocionado aqui, porque o caminho para chegar aqui, no estúdio, ele passou na frente do Hospital Santa Rita. E foi ali que eu me tornei homem, durante dois anos, de 2000 a 2002, quando a minha mãe fazia o tratamento para o câncer de mama. E aí nós vivemos uma vida de dois anos dentro do Hospital Santa Rita, e ali eu estava no último ano da faculdade, e por estar no último ano de faculdade, eu queria entregar para ela o meu diploma, queria dar orgulho a ela por tudo que ela construiu por nós e por ela estar passando naquele momento. E em 2001, quando ela estava na fase mais difícil da doença, entre 2001 e 2002, eu passei no mestrado, eu tive a oportunidade de ir embora para Florianópolis, porque ela dizia assim, a mãe não quer que você fique aqui, a mãe quer que você estude. E aí eu fui para Florianópolis fazer mestrado, ela estava hospitalizada, durante os dois anos de tratamento, quase que 50% do tempo, ela passava alguns períodos hospitalizados aqui, nesse hospital. E quando eu liguei para ela, em 2001, para explicar sobre bioestatística, ela entrou em coma. E aí o meu irmão pegava o telefone, colocava no ouvidinho dela e eu explicava tudo, porque senão eu não ia aprender para poder fazer as provas lá de bioestatística. E depois de meia hora, 40 minutos, meu irmão tirava o telefonezinho, eu me despedia deles e tal. E assim eu fiz isso por dois meses, enquanto ela estava em coma. E eles decidiram fazer então uma cirurgia de alívio por uma pressão intracraniana que ela tinha e então colocaram um dreno da cavidade encefálica para o tórax para tentar minimizar essa pressão e quem sabe ela voltar do coma. E isso, meu pai e meu irmão, eles autorizaram a cirurgia, mas não me falaram, porque eu estava fazendo mestrado e tal. E a cirurgia acabou umas 18 horas e às 19 horas ela estava lúcida, plena, voltou para o quarto e eles não me falaram nada. E nove horas eu liguei. Nove horas eu liguei justamente porque eu tinha que explicar... Para dar a minha aula. Para explicar para ela o que eu estava aprendendo. E ela respondeu. E ela falou... A mãe ouviu tudo. Olha, eu não sabia dessa história. A mãe ouviu tudo. E aí eu dizia assim... Mãe, eu não vou mais explicar a matéria. Meia-noite tem um ônibus que sai de Floripa e chega seis da manhã aí. Mãe, eu estou indo para aí. Mãe, eu vou te ver. E ela dizia... Não. Não vem. A mãe quer que você estude. E aí a gente desligou a ligação e tal. E o dreno obstruiu naquela noite. E ela voltou ao coma. E essa foi uma das últimas palavras em vida que eu escutei. E eu levo como lema de vida. A mãe quer que você estude. Então, eu estudo. Todos os dias. Mas você tinha que levar tão a sério assim, cara. Então, cara. E eu levo isso a sério. Estudo todos os dias. E naquela época eu prometi que eu ia descobrir a cura do câncer, né? Eu tenho certeza que eu não vou descobrir. E que talvez isso seja algo muito além do que a gente possa entender nesta vida. O porquê que algumas pessoas desenvolvem, outras não. E porquê que a gente passa por esses momentos. E talvez a família inteira tenha passado por aquele momento para que eu pudesse ter um nível de dedicação que eu tenho hoje e pudesse também estar na posição social dentro da minha família que eu consigo exercer hoje. Porque aquilo me levou a estudar muito, a me dedicar muito e buscar meios de me comunicar com as pessoas para que elas possam ter mais conscientização para desenvolver menos câncer. E eu acho que esse é um dos meus legados. E quando eu me dedicava a estudar microbiologia, por exemplo, eu jamais ia imaginar que nós teríamos níveis de evidência que nós temos hoje sobre o efeito do microbioma na minimização de mutação de células do cólon, por exemplo. Como a gente já sabe hoje da inibição da estona diacetilase por um metabólito microbiano chamado butirato, que é oriundo de bactérias que quando nós temos uma diversidade alimentar, nós temos uma diversidade do microbioma, uma produção de astrográfico de cadeia curta e um menor risco de desenvolver câncer coloretal. E quando me dediquei a estudar isso, eu jamais imaginaria que existiriam evidências sobre isso. Hoje, as evidências são tão robustas que nós já temos nexo causal entre dieta de padrão ocidental, consumo de alguns alimentos e a ocorrência de câncer coloretal. Então, acho que essa promessa que eu fiz para Deus e para minha mãe em 2002, agora, 20 anos depois disso, eu posso dizer que o limbo entre ciência e prática clínica é em torno de 10 a 20 anos, mas eu milito nesta área há 20 anos tentando conscientizar as pessoas para descascar mais e desembalar menos. Tenho isso como um lema de vida e como uma forma de me comunicar com as pessoas que influenciam na vida de outras. E hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter nos meus palcos profissionais que querem gerar mais saúde e não tratar mais doentes. Então, acho que é uma virada de chave de percepção do ser humano, de como promover mais vida e não tratar o mais doente. E aí, isso para mim é um lema nas minhas falas, nas minhas lives, nos meus palcos das palestras. E é claro que a gente passa por muita fase de aprovação e de ridicularização. E assim, eu fui ridicularizado muitas vezes por alguns jargões, por algumas falas, por alguns termos que eu usava para tentar impactar aquele momento e para aquele momento fosse marcante na vida das pessoas. Então, em alguns momentos, eu subia nos palcos em 2013 e gritava probiótico bom é probiótico morto. E aquilo impactava, porque se falava muito sobre o conceito de probiótico, micro-organismo vivo, que quando administrado em quantidade adequada, confere benefício à saúde do hospedeiro. E aí, quando eu gritava dizendo que bom é morto, é porque eu tinha sim ciência sobre os mecanismos imunológicos de reconhecimento dos padrões moleculares associados a micro-organismos por células dendríticas, que estimulavam todo um sistema de defesa imune inato, que isso promove homeostase e mais saúde. E aí, quando eu gritava só isso, as pessoas me julgavam por aquele momento, por aquela fração, por aquele impacto que gerou sobre elas. E aí, eles diziam, meu Deus, o cara é um louco. Como é que ele fala que probiótico bom é morto se probiótico tem que ser vivo? E aí, eu lutei por muitos anos sobre essa temática para ganhar representatividade. Para minha grata felicidade, em 2021, sai um guideline, uma diretriz mundial de uma organização de gastroenterologia reconhecendo os MAMPs como pós-bióticos, os metabólicos que realmente fazem o efeito de barreira e homeostase intestinal. Mas eu estou falando tudo isso porque a gente tem uma inércia entre ciência e prática clínica. Então, em 2013, quando eu estudava tudo isso sobre ciência, eu queria que naquele momento as pessoas colocassem em prática. E várias colocavam em prática. E tinham sucesso promovendo saúde. E aí, um dia que eu fui ridicularizado, eu cheguei chorando em uma das empresas que me apoiava e o CEO da empresa falou Murilo, não chora. As pessoas só batem em árvores que dão frutos. Eles estão batendo porque tudo que você fala e faz, as pessoas replicam e isso funciona muito. Então, te sinta como um pão. Quanto mais bate, mais cresce. E aí, eu tenho levado essas buscas incessantes por estudos randomizados, controlados, meta-análises, estudos de revisão, consensos, guidelines de organizações. Tenho levado esse nível de evidência hoje para as pessoas para que elas possam empoderar e contrapor argumentos de outras que dizem Ah, isso não existe evidência. Eu acho que quando uma pessoa fala que não existe evidência, ela tem que ter procurado, tem que ter pesquisado. E eu tenho, então, cada vez mais orientado as pessoas a mostrar as evidências e depois confrontar informações. E eu jamais digo que não existe aquela verdade da pessoa que está contrapondo outra verdade. Porque existem todas as verdades a partir de um ponto de vista. Não, e ainda mais se você for querer buscar artigo científico. Hoje tem artigo científico para provar o que você quiser. Para tudo. Para tudo. Inclusive para provar que pular de avião com ou sem paraquedas não influencia em morte ou fratura dos membros inferiores. E os caras fizeram um estudo randomizado, controlado em que pessoas pulavam do avião com paraquedas e outras pulavam sem paraquedas. E o índice de mortalidade e de fratura dos membros inferiores não mudou. Só que o critério de inclusão na pesquisa era que a aeronave deveria estar em solo. E eles conseguiram comprovar que não havia nenhuma diferença significativa entre pular com e sem paraquedas. Então eles provaram um P significativo com diferença alguma. Só que o critério de inclusão é que a aeronave tinha que estar em solo e não voando. Fico mais tranquilo. Se eu precisava pular sem paraquedas no avião em solo eu sei que eu não vou me quebrar. Claro. Olha que bom. Então tu consegue provar qualquer coisa dependendo dos critérios de inclusão, dependendo do N, dependendo da estatística. E o que é mais legal é que hoje a gente tem pessoas que estão considerando as tendências e os estudos populacionais que falam muito sobre nossa vida. E a gente tem estudos populacionais que estão desmistificando mitos. Durante anos a gente julgou que bebida açucarada era bom, era saboroso, era legal. E agora a gente tem estudos populacionais mostrando que eles estão relacionados com índice de obesidade, mortalidade, com índice de gota. Quando se acreditava que isso seria exclusivamente por bebida alcoólica ou por consumo de carne. E a gente está hoje tendo relação causal de correlação positiva em estudos populacionais com bebidas açucaradas que estão realmente acometendo a população mundial. Então é isso, cara. Eu tenho dedicado a isso. Fico muito feliz de você me dar essa oportunidade para que as pessoas possam me conhecer. Eu acho que isso é muito legal. Todo mundo a gente conhece, rapaz. Você não faz ideia. Quando eu cito teu nome no meio dos meus vídeos lá do YouTube sempre tem um comentário embaixo lá falando que legal saber que você foi aluno do Murilo Pereira. Eu não fui, né? Eu sou e quero ser para sempre. Agora, sabe uma coisa que eu acabei de me dar conta de um erro aqui imperdoável que eu cometi? Eu tenho uma amizade tão grande contigo porque eu sentei aqui e falei e a gente começou a conversar e a gente nem... Por mais que não precise de apresentação tem gente que está entrando de paraquedas no canal do YouTube agora e está pensando mas quem é esse careca que está aí, né? Então, conta rapidamente quando foi que você despertou interesse por ser nutricionista por cursar a faculdade de nutrição e por que que dentro da nutrição você virou completamente essa chavinha aí e passou a olhar só... Aliás, você falou que você foi rechaçado por coisas que você falou ideias que defendeu mas também tem símbolos teus, né? Que você carrega você não sabe mas esse aqui é o mascote do nosso podcast ele está sempre aqui entendeu? E esse aqui foi um presente que eu ganhei do Murilo que é o símbolo dele uma bosta não é isso? É isso, é isso Então, dá uma resumidinha e conta para os nossos seguidores aqui Vamos lá Então, assim o despertar para o estudo para a profissão ele tem um porquê tem uma causa e ele é chamado Marcos Vinícius que é o meu irmão meu irmão ele é nove anos mais velho do que eu e ele foi atleta profissional de futebol ele foi jogador de futebol jogou na base do Grêmio na base de juventude se profissionalizou no Criciúma e depois jogou no time de Araranguá e eu era como se fosse o mascote do time eu ia para os jogos e tal era o gandula do time ficava atrás da trava para poder aparecer na TV já era parecido naquela época e o meu irmão começou a cursar educação física e ele falava muito sobre a importância para a performance dos atletas da alimentação de comer e da nutrição e aí começou a me despertar o interesse ainda enquanto criança sobre aquilo e quando eu fui prestar vestibular eu não tinha consciência da minha capacidade de passar no vestibular para a nutrição que era mais concorrido então eu fiz engenharia de alimentos e no primeiro vestibular eu não passei e aí o meu irmão me acolheu me levou para um ambiente maior do que a cidade de Araranguá para fazer um cursinho e aí eu fui me dedicar em 1997 a estudar para o cursinho e aí volta a história de ligar para minha mãe explicar o conteúdo do cursinho para ela e tal e eu resolvi então fazer nutrição e aí eu fiz o vestibular para nutrição e aí fui aprovado na Universidade Federal de Pelotas onde eu fui fazer você fez em Pelotas em Pelotas fui fazer o curso de nutrição naquele momento eu só tinha um objetivo dar orgulho aos meus pais a minha mãe tinha uma loja de bonecas uma loja de pelúcias era costureira e a minha mãe naquele momento abriu mão da máquina de costura dela e ela junto com meu pai colocou a máquina de costura dentro de um carro me levaram até Pelotas e para quem conhece uma máquina de costura quando você abre a máquina de costura ela vira uma escrivaninha e meu pai colocou um tampo onde era o buraco da máquina e aquilo era minha escrivaninha e foi durante quatro anos de graduação e o meu objetivo era dar orgulho a eles e aí então eu fiz o vestibular para engenharia de alimentos na FURG na faculdade de Rio Grande e também passei você fez as duas junto? fiz as duas junto durante seis meses é nojento né eu acordava seis e meia da manhã ia para Rio Grande voltava ia para a faculdade no Capão do Leão lá de nutrição e nessas minhas andanças chegando cansado para as aulas o diretor da faculdade o professor Carvalhal olhou para mim e falou por que tu está fazendo isso? tu vai morrer na estrada tu não está aproveitando nem lá nem aqui e aí eu falei olha eu estou fazendo isso para dar orgulho para os meus pais e aí ele falou tu vai dar orgulho para os teus pais se tu tiver artigo científico publicado e aí eu olhei para ele e falei o que é artigo científico? daí ele falou eu vou te colocar como estagiário no biotério e se tu cuidar bem dos camundongos nós vamos pensar em escrever um projeto de pesquisa na época chamava PIBIC era um projeto de iniciação científica na faculdade para tu poder ter um artigo científico antes de se formar e aí eu fui cuidar dos camundongos e fui para lá lidar com aqueles camundongos eu não sabia mas fui treinado para trocar a caminha deles e tal e na primeira semana que eu estava lá dedicado no horário de almoço eu fui pegar a ratinha mãe e os filhotinhos e é óbvio que ela está brava naquele momento ela mordeu minha mão eu bati caí eu derrubei as caixas todas do biotério e eu fui juntando mãe com filho de um filho de outro porque eu não sabia qual era a mãe de um aquilo corria quando eu juntei nas caixinhas e tal que eu cheguei no outro dia eu não sabia mas elas liberam algum tipo de ferormônio e quando não é filho dela ela mata então quando eu cheguei tinha acontecido a chacina dentro do biotério e aí eu fui lá para o meu orientador e falei olha pelo amor de Deus peço desculpas aconteceu isso e ele falou olha tem que descobrir uma ferramenta para que isso não aconteça mais aí eu pedi para a dona Marilu que eu morava na casa dela um esmalte e aí eu pintava a cabecinha da mãe e a cabecinha dos filhos igual para que se caísse de novo eu ia cuidar resumindo a história o projeto de desenvolvimento de anticorpo monoclonal na CIT dos camundongos dos alunos de mestrado e doutorado começaram a dar certo porque daí não tinha mais erro no biotério e em forma de agradecimento eles começaram a colocar meu nome como coautor das pesquisas e depois tive três renovações de iniciação científica e me formei com 28 artigos publicados uau 28 artigos publicados e aí isso para mim teve uma grande notoriedade para que eu pudesse fazer mestrado depois doutorado e estudar área de microbiologia então até então não despertou no Murilo a vontade de ser nutricionista até então eu era pesquisador eu era microbiologista e aí eu era da área acadêmica e reconhecido já em Florianópolis pela área acadêmica e por microbiologia por sorte do planeta não acredito em sorte acredito em dedicação destino eu estava no ambiente acadêmico fazendo mestrado e doutorado quando surgiu uma legislação brasileira que determinava a criação de boas práticas de manipulação em restaurantes para cuidar da contaminação microbiológica e como eu estudava só isso eu comecei a ganhar notoriedade montando os manuais e treinando capacitando os manipuladores de alimento então eu ia para os restaurantes fazer treinamentos de higiene manipulação e aí um supermercado se interessou pela minha abordagem e eu fui contratado por um supermercado para treinar os manipuladores de alimentos para que eles pudessem ter mais higiene e tal e isso começou a gerar um crescimento muito grande profissional nesta área de atuação da nutrição e como eu estava no doutorado fui convidado para montar o projeto pedagógico de um curso de nutrição e aí virei coordenador de um curso de nutrição em Florianópolis porque com a minha dedicação eu não escrevia naquela época e não escrevo até hoje mas um menino que dividia a república comigo eu morava numa kitnet e eu dividia a república com ele ele era pedreiro e ele dizia assim Murilo explica para mim tudo que tu quer colocar para esses alunos que eu escrevo para ti e aí tinha um Lúcio também que morava lá e o Lúcio digitava as madrugadas inteiras eu explicando para eles e eles digitando montando o projeto pedagógico do curso e o curso foi aprovado com nota 5 no MEC que é a nota máxima para abrir o curso e aí o diretor na época falou olha eu não tenho como convidar outra pessoa para coordenar sem ser você e aí fui coordenar o curso e na época fiz o curso para marinha para ser nutricionista da marinha do Brasil em Florianópolis e fui oficial temporário coordenador de curso e nisso eu cheguei a 123 quilos porque eu era oficial da marinha e professor eu não era nutricionista e aí um dia eu cheguei num hotel e eu não sei porque que no hotel só vai dormir naquele lugar e toma banho e as pessoas querem saber tua profissão e aí quando o balconista perguntou minha profissão eu todo orgulhoso falei ó sou nutricionista o cara deu aquela olhada assim de cima para baixo e falo nossa não deu certo nutricionista não deu certo com esse peso todo e aí naquele dia virou uma chave eu já estava namorando com a minha atual esposa ela morava em Brasília e em 2012 nós já estávamos casados eu ainda em Florianópolis atuando nas duas áreas tanto na marinha quanto na Estácio e aí a gente descobriu que ela estava grávida da Mel e aí naquele momento uma virada de chave aconteceu na minha vida e eu falei olha minha filha não vai nascer sem a minha presença ela nasceria em 2013 e aí naquele momento eu pedi demissão da Estácio pedi demissão da Marinha e um grande amigo chamado Brian Cordeiro ele falou assim meu apelido é porco porquinho meus pais tinham um matador de porco eu nasci com 4 quilos e 200 e aí uma prima da minha mãe olhou nossa parece aquele porco que tu mata o Neide e aí esse apelido ficou até hoje e aí o Brian olhou para mim porquinho tu não vai embora com uma mão na frente e uma atrás eu vou te apresentar o pessoal da VP que é uma pós-graduação no Brasil que capacita na área de nutrição funcional e tu sabe tudo de microbiologia tu vai agora estudar o que tu estudou até agora microbiologia só que para promover saúde nas pessoas e aí então ele me apresentou as proprietárias e uma das proprietárias olhou para mim muito semelhante da forma que o balconista do hotel e falou olha você até pode dar aula na minha pós mas vai ter que emagrecer é ela não usou esse termo ela falou você precisa se capacitar sobre os nossos conteúdos entender a nossa forma então vou fazer o seguinte eu vou te dar uma bolsa para tu estudar e fazer a pós enquanto isso tu avalia se tu realmente quer em setembro tem um congresso em São Paulo e a gente te aguarda lá isso era no mês de março e aí eu comecei a virar 16 a 12 horas por dia estudando só isso e resolvi mudar a minha chave ser nutricionista e ter orgulho de ser nutricionista e resolvi mudar o meu padrão alimentar minhas escolhas de vida e em 6 meses eu já estava com menos de 100 quilos e em setembro eu estava com 86 quilos para poder fazer minha aula teste onde eu fui aprovado e rodei 26 finais de semana por ano ministrando aula de nutrição microbioma saúde a partir do intestino até 2017 quando eu decidi não mais trabalhar para dar aula para quem queria diploma eu cheguei numa sala de aula tinha muitos alunos matriculados 36 na turma e eu tinha ido para Harvard estudar sobre a influência do microbioma e o cérebro em 2016 com Emmeron Meyer que é a maior referência mundial e eu voltei de lá dizendo assim cara eu não posso ficar com esse conhecimento para mim eu tenho que explicar isso para os alunos de graduação que fazem farmacologia aplicada à nutrição cheguei para dar aula tinha 36 matriculados e só 14 em sala eu tinha ido para Harvard tinha estudado 3 dias consecutivos para ministrar aquela aula sobre influência do triptofano alimentar da microbiota e da droga inibidor da recaptação de serotonina na depressão qual a influência do intestino a microbiota e a droga que é floxetina paroxetina sertralina e só tinham 14 alunos aí eu fiquei muito louco eu era coordenador do curso eu disse ó tira o papel escreve qualquer coisa vocês vão estar aprovados na minha disciplina só pelo respeito à minha pessoa e por eu ter estudado tanto isso para falar para vocês com o advento da tecnologia em 2017 já tinha 36 alunos na hora do intervalo o professor ficou louco vai botar qualquer coisa no papel e vai estar aprovado aí eu voltei para casa chorando porque óbvio eu dei um piti né eu falei que só a regra era só para os 14 que estavam no começo porque era respeito à minha pessoa e os outros tinham me desrespeitado mais ainda porque chegaram depois aí a minha esposa olhou bem no meu olho e falou assim meu amor será que não é você que está no lugar errado você está dando aula para quem quer diploma eles não querem conhecimento aí naquela semana eu pedi demissão e resolvi montar um curso para falar somente para pessoas não um curso não o curso o curso que a ideia era falar para pessoas que quisessem me ouvir sobre o que eu mais estudava que era microbioma e relações com a saúde e aí criei o curso de modulação intestinal e hoje me dedico exclusivamente a ele e as pessoas que querem melhorar a vida de alguém através da alimentação e dos conhecimentos relacionados ao intestino e é isso estamos completando aí seis anos de curso quantos alunos cara porque eu sei que é um fenômeno então a gente está hoje já com um número de egressos de seis mil profissionais da área de saúde capacitados no curso de modulação intestinal é muita gente mas é muito pouco ainda né é mas eu acho que a gente está numa crescente muito grande né hoje o conselho federal de nutrição reconhece a área de formação em nutrição chamado nutrição clínica em gastroenterologia essa foi uma conquista de 2021 então hoje a gente já tem uma área de especialização em nutrição na gastroenterologia e eu tenho o privilégio de ser o precursor no curso de pós-graduação eu coordeno um curso em uma cooperação técnica com a VP quem me deu a oportunidade para ter um curso de pós-graduação aí que atinge hoje um número de profissionais já somos mais de 300 profissionais fazendo essa especialização e que será passível de reconhecimento como área de especialização em nutrição a partir da próxima prova que será elaborada pela ASBRAN que é a Associação Brasileira de Nutrição então a gente está galgando grandes passos para que essa área seja ainda mais reconhecida e mais profissionais possam colocar em prática a promoção de saúde né porque se um cachorro tem dermatite a primeira coisa que você pensa é o que ele comeu mas os seres humanos com dermatite eles querem um gel de corticoide pomadinha e não pensam o que comeram se um cachorro tem diarreia a primeira coisa que tu pensa é o que ele comeu tenho que trocar ração e um adulto é tomar em moseque para não cagar então assim esse é o mundo que a gente vive se a gente pegar na veterinária nós queremos o melhor exemplar o melhor exemplar da raça o animal com mais saúde e nos seres humanos estudar para tratar o mais doente então é uma mudança de chave de paradigma e de percepção de verdade e é uma grande busca então por essa descoberta em mim da nutrição e da nutrição a partir do intestino a partir do microbioma e eu espero claro que com essa minha capacidade de chegar ao grande número de pessoas poder incentivar mais pessoas a promover saúde e prestar atenção na base do problema que são as escolhas conversávamos aqui nos bastidores antes decidindo um tema para palestra do doutor Samuel em um evento em novembro e uma conversa rápida eu falei pô doutor Samuel acho que tinha que ser o que tomar ao chegar a um profissional da área de saúde e eu falei assim o tema poderia ser como tomar decisões como tomar dois pontos decisões decisões porque são as decisões que fazem com que a pessoa tenha mais saúde ou mais doença hoje no carro vindo para Porto Alegre eu conversava com uma familiar que a mãe está com diagnóstico de câncer e eu falei agora é a hora que a sua mãe precisa de você não para falar sobre a doença mas sim para falar sobre a vida e sobre a importância dela estar com mais vitalidade pós tratamento porque o tratamento vai matar todas as células as boas e as ruins e ela terá que recuperar e a energia para recuperar muito mais as boas é dependente do meio em que ela estiver e se o meio estiver triste chorão e velando ela se sobressairão células do mal agora se for uma energia maravilhosa se sobressairão as células boas porque a intervenção é apenas terapêutica mas a escolha a partir de agora tem que ser de viver e de viver com felicidade então eu acredito muito nisso sabe nas energias de todo o meio com quem que nós estamos próximos e como que o olhar sobre a vida precisa estar sempre em ênfase falar disso é tão gostoso e ao mesmo tempo é estranho como que em 2023 com todo o conhecimento físico que a gente tem né porque o que você está falando aí frequência você está falando de frequência algo possível de medir e quando eu trago inclusive já tentei fazer um vídeo sobre isso sabe falando sobre o quanto que que o pensamento quanto que o sentimento quanto que o campo que está ao teu redor impacta na saúde eu tirei o vídeo do meu youtube porque eu fui rechaçado por haters isso é pseudociência né é engraçado né quando foge daquela coisa óbvia de olhar uma amidalite ah tá é pus tem pus tem bactérias tem bactéria antibiótico ponto fugiu daquela coisa óbvia muita gente não quer aceitar mas isso que você falou é lindo inclusive falando de câncer né que você falou que teu sonho era a cura do câncer ahm eu o Samuel de 12 13 anos atrás que começou a trabalhar em consultório apontava o dedo e falava câncer tem a ver com comida hoje eu até sei que essa relação existe mas hoje eu já boto a comida em segundo lugar câncer tem a ver com sentimento então nós discutimos isso né lá na família e eu dizia existe um estudo de um hospital de câncer em Curitiba em que eles fizeram um estudo ao contrário eles pegaram os casos de um tipo de câncer que é o câncer de mama de quadrante superior direito e pegando essa especificidade esse pentelésimo do tipo de câncer eles fizeram um estudo retrospectivo então voltaram nas emoções das pacientes com esse diagnóstico e viram que cerca de 80 a 90% delas tiveram traição nos últimos 10 anos e conviveram em um ambiente de tristeza margura e rancor sobre aquela condição de violência atrair um sentimento e aí desde que eu li esse artigo eu realmente mudei muito as minhas percepções sobre a vida e hoje eu sempre tento levar as pessoas o olhar sobre o bom é impossível que o pior momento não tenha um lado bom e sempre tem um lado bom e se a gente focar a nossa vida no que é bom nós temos um universo conspirando para coisas boas acontecerem eu costumo dizer que se você der um tropeção aquilo é indescritível no seu dia porque vai fazer você acelerar os seus passos imediatamente após o tropeção para equilibrar e agradecer que você tem o pé e que não caiu e quantas pessoas nem o pé tem e não conseguiriam acelerar o passo e aí olhando desta forma a vida começa a fluir a minha esposa costuma dizer que as palavras tem poder e quando a gente coloca palavras positivas na nossa vida quando a gente coloca a frente as coisas boas focar o positivo a minha mãe mesmo ela me educou assim ela dizia na frente de todas as pessoas na lojinha dela o Murilo limpa o banheiro melhor do que qualquer secretária que eu contrate só que Samuel eu tinha dado aquele tapinha escondendo os cabelos embaixo do tapete só jogava um pinho sol lá pra subir o cheiro eu tinha limpado igual a minha cara a hora que ela elogiava na frente de todo mundo eu saia correndo pra casa limpava até o rejunte do azulejo com escovinha de dente dela da mãe não dela mas eu tinha sido elogiado e aí eu tinha a obrigação de cumprir com aquilo com aquela expectativa que a minha mãe criou na frente de todo mundo é quase como o estudo ao contrário você foi primeiro elogiado por algo que você não fez pra ter a motivação pra ir lá e fazer e aí eu ia lá e limpava tudo e tal então eu tento levar isso como lema de vida tento materializar as coisas como a minha mãe fazia a bonequinha a pelúcia que eu acho que é o que eu fui mais ridicularizado neste país por levantar a bandeira de prestar atenção no cocô e por levar a pelúcia e todo mundo dizia ele faz isso pra se aparecer e tal e depois de um tempo eu resolvi então externar o porquê disso minha mãe tinha uma loja de bonecas e essa é a minha forma de honrar pai e mãe que eu entendo que é um dos lemas de vida que nós temos que ter porque é quem dedicou a vida e se alguém quer que outro seja melhor do que ele é um pai pensando no seu filho então hoje que eu sou o pai eu tenho essa sensação esse compromisso cada vez maior em honrar o meu pai e a minha mãe por eles sempre em buscarem o meu melhor e eu acho que é uma das formas que a gente tem como levar essa vida e olhando pra parte boa não focando no problema e eu costumo dizer que o diagnóstico precoce de câncer cura as pessoas porque muda o comportamento delas porque uma pessoa até o diagnóstico ela é a hiena ela vive ó vida ó céus não acredito que eu vou acordar de novo ai vou ter que levantar ai meu Deus o café tá ruim o meu brinco não combina com meus sapatos aí ela tem o diagnóstico na hora que ela tem o diagnóstico ela ressignifica a vida e ela acorda e diz obrigado senhor por mais um dia eu vou conseguir superar tudo isso a minha família precisa de mim e ai o corpo leva uma frequência que não tem célula que aguente porque a imunidade inata a nossa defesa predomina agora se aquela pessoa realmente desiste e quer morrer ai o negócio é rápido muito né agora quando ela quer viver a gente vê isso no hospital né quando ela quer viver o negócio acontece também e isso tudo mediado onde? também no intestino então esse até inclusive o tema da minha atual dedicação aos estudos que chama interocepção é uma capacidade do nosso cérebro responder a estímulo em feixes neuroendócrinos e esses feixes nervosos entéricos que através de metabólitos microbianos ocorre um estímulo de receptores de membrana em feixes nervosos entéricos que se comunicam com o cérebro essa capacidade de interocepção eu costumo dizer de uma forma de analogia que é um carinho nas tripas que melhora comportamento e esse carinho hoje é conhecido doutor Emmeron Meyer em uma das suas publicações mostra que o butirato exerce um mecanismo de estímulo da interocepção quando sinaliza um receptor chamado FFAR que é um receptor de fat acid free e quando esse receptor é estimulado por butirato um feixe elétrico é levado ao cérebro pelo vago como um rio leva a informação do lago para o oceano o vago leva a informação do intestino ao cérebro e isso melhora o nosso comportamento e felicidade Aí vem uma questão legal da gente falar aqui aproveitar esse teu gancho porque as pessoas elas tem uma uma ideia de que comida tem que ser prazerosa tá e tem que na minha opinião tem que onde é que está o pulo do gato aqui é dividir separar o que é o real prazer da comida porque isso que você está falando é aquilo que eu sinto quando eu vou num restaurante orgânico natural eu minha comida é plant based vou lá e como aquilo e o plant based tem muita fibra então fermenta embutirato eu saio de lá feliz eu nem sei se foi a comida se foi a energia da pessoa que preparou a comida que estava com amor mas eu sinto aquela felicidade só que existe uma outra forma de você sentir prazer com a comida que daí já é mais a nível de córtex gustativo né que é hoje o que eu chamo da zumbilândia pessoas zumbis anestesiadas andando por aí falando assim não mas eu amo queijo mas eu amo pão um amor eles atribuem amor a substâncias que tem capacidade de usar receptores opióides no cérebro e dá uma sensação de prazer que pra muita gente é difícil diferenciar o prazer do alimento que atende ao sensorial das papilas gustativas a isso que você trouxe né do teu intestino mandando carinho pro cérebro e assim eu não sei cara eu sou eu sou pisciano e pisciano geralmente tem a fama de ser sonhador e eu acredito no mundo melhor e tudo mas eu já tô quase desistindo que seja possível curar a população mundial dessa dependência química por alimentos porque até hoje até hoje eu nunca ouvi no meu consultório você não tem nem muita experiência de consultório né então eu vou te contar da minha experiência cara eu já tentei tirar beterraba e lentilha das pessoas e nunca ninguém reclamou não vivo sem tá tudo certo aí eu falo ó então vamos fazer mais um teste vamos tirar a berinjela e abobrinha problema nenhum quanto tempo 10 anos tá tudo certo tá vamos parar de comer queijo não ah não doutor queijo eu amo não então o pão ah não sem pão eu não vivo por que isso Murilo você consegue me explicar eu não entendo isso então tem um uma frase célebre que é de Mark Hyman ele diz o seguinte no século 21 nossa papilas gustativas nossa química cerebral nossas cozinhas foram sequestradas pela indústria de alimentos essa frase dele que ele diz que nós somos que ele diz que nós somos sequestrados pela indústria de alimentos é porque teve todo um ensaio clínico randomizado controlado pra que nós tivéssemos desenvolvimento industrial de moléculas que geram punch na nossa papila gustativa e aí nós temos um desenvolvimento pela indústria de alimentos para que nós tenhamos um maior tempo de despolarização do feixe aferente que leva o impulso elétrico ao córtex gustativo da língua ao córtex e essa informação intensa e essa informação crônica levando um efeito que eu adorei a sua frase de zumbilândia mas gerando um efeito de amor imediato ao ponto de jargões de produtos alimentícios remeterem ao comer de novo ao bis ao passatempo eu costumo dizer que passatempo e você morre mais rápido então assim esse negócio de gerar este impulso homogêneo nas papilas gustativas do gosto doce amargo ácido e aumentar o tempo de despolarização do canal iônico com uma molécula chamada glutamato monossódico gera um punch e uma percepção que leva à resistência à insulina a longo prazo mas que imediatamente gera uma descarga de insulina que dá aquela reviradinha de olho então o cara espera aquilo e quando ele na infância sofreu situações de perigo como cair de bicicleta ralar o joelho alguém deu pra ele um copo de água com açúcar pra justamente gerar essa resposta de prazer momentâneo pra esquecer pra acalmar o que caiu e pra acalmar e hoje as pessoas devido ao estresse crônico compensam o seu acalmar com alimentos ultraprocessados ricos em açúcar graças a Deus em 2022 a Nature Reviews de endocrinologia uma especialização médica reconhecida no planeta a revista de maior fator de impacto em medicina uma review com maior fator de impacto é a Nature Reviews de endocrinologia em 2022 eles trazem um artigo em que eles compilaram dados de 1995 a 2017 eles compararam dados dizendo que existe uma relação com a obesidade doenças metabólicas no planeta e eles chamam de pandemia de obesidade essa epidemia de obesidade doenças crônicas com bebidas açucaradas as bebidas açucaradas levando ao problema isso é muito lindo porque nós temos uma over nutrition por alimentos adicionados de açúcar sejam eles líquidos ou sólidos para gerar esse punch na papila gustativa então as pessoas têm um prazer porque talvez remeta ao primeiro alimento que gerou a ela carinho que era o leite que tinha lactose que é o açúcar e o leite com lactose pertinho do coração e ouvindo a batida que estava na vida intrauterina a calma então talvez as pessoas estejam usando o alimento para estabelecer um nível de prazer e calma e esquecendo que o que dá prazer é ter qualidade de vida uma atividade física algo que para ele é prazeroso e não necessariamente o comer compulsivo para estabelecer uma relação de prazer e se a gente pegar centenários e perguntar a eles porque que eles estão tão bem com certeza a resposta deles será olha essa juventude e pra alguém que é centenário juventude é qualquer pessoa abaixo de 60 anos essa juventude parece que vive pra comer e não come para viver então acho que quando você virar a chave e comer para viver e não viver para comer com certeza terá aí menos relação de alimento promovendo doença porque é a over nutrition de qualquer coisa que é o grande problema é o comer demais e acredito que você pode comer tudo desde que tenha um merecimento e até mesmo para açúcar você pode comer e deve merecê-lo mas para isso a gente tem que merecer tem que ter atividade física que justifique para você ter necessidade de aporte de carboidrato para garantir o exercício durante mais tempo mas tem que ter merecimento o problema é que as pessoas querem adaptar isso a uma vida sedentária e aí não tem como ter saúde a gente depende de vitalidade vitalidade é sono de qualidade nutrientes de qualidade água de qualidade e também ter atividade física é isso não adianta não adianta não tiver atividade física não tiver sono não tiver nutriente não tiver água não vai o corpo é formado por 90% de água e a gente nem se preocupa com isso e aqui no Rio Grande do Sul onde estamos e eu morei aqui trabalhei aqui fiz meu estágio de graduação aqui quando tu fala olha tem que beber água as pessoas dizem não consigo pode ser suco água não consigo e aí ouço isso muito imagina se a gente não tiver água como que funciona esse organismo eu fico enjoado quando tomo muita água com ânsia de vômito eu ouço isso penso nossa coca-cola pepsi refrigerante você toma dois litros mas água fica enjoado e se a gente for pensar usando ainda a frase de Mark Hyman que a indústria alimentícia sequestrou nossas papilas nossa química nossa bioquímica a composição da bebida açucarada gaseificada chamada de refrigerante ela tem uma composição química pra que o pH faça com que ela entre pela cavidade oral e passe pelo estômago sem gerar gastroparesia e empurrar tudo que tem ali pro meio das tripas e a tripa que lute faz um além disso abre abre o esfíncter e justamente pra gerar essa sensação de que fez bem que a digestão foi boa isso comeu uma churrascada tomou um refrigerante ai a digestão foi boa esvaziou o estômago agora o intestino que apodreça a tripa a tripa que lute e ai ainda gera um punch na papila gustativa porque é rica em açúcar tem um pH que estimula a despolarização da percepção do gosto ácido mas sim ser muito ácido e tem um aditivo alimentar ali que impede qualquer crescimento microbiano pra gerar um shelf life uma vida de prateleira longa e eu fico pensando o que acontece com esse efeito residual crônico de antimicrobianos de uma mudança de pH de uma mudança de digestibilidade sobre a sobrevivência do microbioma no intestino e ai tu passa a não ter mais micro-organismos que geram uma sensação de carinho e sim uma sensação de ódio e ai você tem depressão ansiedade você tem bactérias que fazem putrefação putrecina cadaverina triptamina e induzem a transformação de triptofano a quinureninas através da expressão de uma enzima chamada indoleamina 2,3 de oxigenase e se você está questionando o que eu estou falando bota no google IDO indoleamina 2,3 de oxigenase e você vai ver que tem uma revisão brasileira mostrando que tem relação com like esquizofrenia uma alteração de comportamento extremo quando nós temos uma conversão de um triptofano que é fantástico aliás a matéria-prima para a produção de serotonina e melatonina para o sono ser de qualidade que a via pode ser desviada por uma ação microbiana pela expressão da indoleamina 2,3 de oxigenase e converter o triptofano intermediário das quinureninas não, não entendi nada você está querendo me dizer então que a depender da tua alimentação e das tuas bactérias você pode ter depressão e ansiedade duvido disso não pode o que tem a ver o intestino está lá embaixo o cérebro está aqui em cima não, isso é ilógico essa é com certeza a maior descoberta dos últimos 10 anos em psiquiatria e hoje nós já temos apresentação inclusive de estudos populacionais estudos randomizados controlados coortes com essa abordagem e eu quero aqui aproveitar o seu público a sua audiência para explicar um pouquinho do começo disso tudo e eu vou dar um passo atrás a busca incessante na área de saúde é descobrir uma molécula que silencie um sintoma essa é a máxima e ser o autor da descoberta leva a você royalties de uma patente são 18 anos a patente 16, 18 e aí tu tem de 16, 15 até 20 anos dependendo da patente para você faturar em cima daquela molécula que minimizou um sintoma e com o advento da tecnologia agora com a descoberta das moléculas monoclonais específicas os imunobiológicos nós temos uma doença chamada doença inflamatória intestinal e existe uma correlação direta entre incidência de doença inflamatória intestinal e depressão as pessoas que cursam com doenças inflamatórias intestinais doença de Crohn retocolite ser ativa e até mesmo a síndrome de intestino irritável são pessoas mais suscetíveis vulneráveis a fibromialgia e depressão e aí então os pesquisadores avaliando a eficácia da droga antagônica ao TNF-alfa uma interleucina inflamatória eles viram que de forma surpreendente olha que legal isso está escrito no artigo de forma surpreendente gerar antagonismo de TNF-alfa em pessoas com inflamação intestinal melhorou o sintoma de depressão de forma surpreendente melhorou depressão e aí o que que eles fizeram desenharam um estudo com o objetivo da droga ter mais uma aplicabilidade óbvio igual o Osempique e agora ao invés de visitar somente os gastroenterologistas ou columproctologistas que tratam doenças funcionais intestinais vamos visitar também psiquiatras e neurologistas para ter agora mais uma ferramenta terapêutica para depressão e ansiedade e assim a droga ganhou mais um parágrafo de alegação de aplicação clínica e um trade de visitação ampliado e o que que outros pesquisadores fizeram opa se existe esse nexo causal com TNF-alfa eu preciso descobrir quem estimula TNF-alfa e quem estimula TNF-alfa derivado das bactérias é o lipopolisacarídeo um componente de bactéria extremamente reconhecido em proteobactérias proteobactérias são bactérias que degradam proteína e fazem putrefação e aí a sensibilidade intestinal ao LPS ativa um receptor na célula dendrítica que compõe o GAUT chamado de TAL-like receptor 4 ou TAL-like receptor 4 isso ativa uma cascata enzimática do mid-88 que leva ao aumento de NF-KB que é um fator de transcrição nuclear que é o início da desgraça que é o início do problema e que aumenta o TNF-alfa que a molécula bloqueava e aí gera um loop inflamatório e aí então hoje nós temos evidências robustas de que uma dieta de padrão do mediterrâneo de que ômega 3 probióticos minimizam sintomas de depressão justamente porque minimizam a cascata de ativação do TNF-alfa por diminuir a taxa de sobrevivência de micro-organismos que tem LPS na sua composição é bonito demais né só que aí até juntar o Leco CRE demorou né e isso gera incerteza e negação eu costumo dizer que muitas pessoas tem a atenção pré-novo não é a TPM é a TPN atenção pré-novo e o que é atenção pré-novo eu faço uma explicação nos meus cursos que é quem nunca dirigiu um carro automático mesmo todas as outras pessoas falando que é melhor e que eles nunca mais voltarão para um carro manual existe a tensão pré-novo que é meu Deus o que eu vou fazer com a minha perna esquerda e tem aquela tensão será que eu vou saber frear e acelerar mesmo sabendo que é muito melhor em ciência da saúde o que é novo passa pela tensão pré-novo e quando é novo algumas pessoas para se defender dizem não existe evidência nossa isso é triste né meus pacientes coitadinhos eles chegam no meu consultório e aí eu aplico alguma coisa nele sei lá vou dar um exemplo aqui eu dou um naltrexona em baixa dose para uma doença autoimune aí ele fala que ele veio eu falo mas você parou de tomar por que? ah doutora que eu fui no meu médico lá sei lá qual a especialidade e aí ele questionou porque eu estava tomando isso e eu falei que era para ajudar na doença autoimune ele falou que não tem nada de publicação que isso não existe não tem evidência científica aí eu parei de tomar você sabe que quando eu me junto com meus amigos médicos tenho a gente vai ter os congressos da integrativa mas eu tenho meus amigos médicos que seguem que foram meus colegas de faculdade que seguem outras linhas eu costumo dar um alerta porque são meus amigos então eu falo assim cara olha só quando você estiver diante de um paciente informado e o paciente hoje ele está informado ele tem acesso pelo menos à informação cuidado porque assim a depender do que ele falar para você se você ficar quieto você pode deixar em dúvida se você é um idiota ou não agora se você abrir a boca pode ser que essa dúvida termine então às vezes é melhor ficar quieto porque eu tenho o Gabriel o Gabriel é um paciente meu ele é dono de um restaurante e ele estava me contando uma história ele ele estuda o restaurante dele é todo funcional cozinha tudo certo ele estuda ele gosta de conteúdo sabe ele consome conteúdo e aí durante a pandemia eu estava dando para ele vitamina D e a vitamina D dele estava sei lá 60 não sei fantástico é aí ele pegou e ele foi num cardiologista porque ele falou faz tempo que eu não vou num cardiologista ele foi num cardiologista a ideia dele era fazer uma avaliação cardiológica mas aí ele tinha todos os exames que eu solicito que é bastante completo ele levou tudo e aí o médico começou a ler e tal e aí eu e o Gabriel me contando na consulta que chegou uma hora que o médico falou cuidado cara se tua vitamina D está muito alta isso vai te dar problema o Gabriel falou não mas não está alta estou tomando e estou tomando porque para aumentar meu sistema imunológico tem uma pandemia aí daí o cardiologista falou para ele assim não existe nenhuma evidência científica que vitamina D melhora a imunidade daí eu perguntei Gabriel o que você falou para ele eu falei não para ele eu não falei nada eu só peguei a receita dele que ele me deu eu saí de lá joguei no lixo a partir desse momento qualquer coisa que ele falar para mim eu não tenho como acreditar porque um médico que fala que não tem evidência científica que vitamina D estimula o sistema imunológico cara a partir dali você tem que duvidar até da da formação desse profissional né é então eu acredito que a gente está numa fase que nós precisamos conhecer mais para temer menos né acho que isso é uma frase que eu tenho carregado comigo conhecer mais para temer menos eu acho que o temer ele é muito do comodismo e muitas pessoas se acomodam em um nicho de trabalho em uma aplicabilidade clínica em uma terapia e e isso gera medo em 2018 especificamente no dia 22 de março de 2018 a capa da Nature Medicine que é a revista se não a primeira ou a segunda mas não será a terceira de maior fator de impacto no planeta tem uma capa 22 de março de 2018 que diz o seguinte alerta fluoroquinolonas são drogas potencialmente tóxicas devido ao mecanismo de ação da inibição da DNA girase de forma surpreendente em algumas pessoas essa inibição da DNA girase acaba influenciando no metabolismo mitocondrial de tecido conjuntivo e dos tendões por isso estamos publicando dizendo que já existe no FDA um centro para reportar efeitos colaterais do uso desta medicação em 2019 a agência europeia de medicamentos lançou uma nota aos prescritores dizendo que estava contraindicado e que era uma má prática profissional a prescrição de fluoroquinolonas para fins profiláticos e que deveria ser lançado mão desta terapia quando há uma grande gravidade no quadro do paciente e infecções bacterianas recorrentes ou vamos pontuar aqui a gente está falando de norfloxacino de ciprofloxacino né desses antibióticos aí ok exatamente e aí aí em 2019 a agência nacional de vigilância sanitária brasileira faz um informativo técnico aos prescritores do país dizendo é uma má prática prescrever este tipo de medicamento para fins profiláticos não deve ser utilizado isso e aí Samuel o que acontece no planeta é que quando um profissional vai para uma capacitação em 2020 2022 2023 o outro colega diz o que vai se capacitar de novo tu não aprendeu ainda ele é julgado por um colega se ele vai se capacitar para se atualizar dessas publicações recentes dessas normatizações da profissão e aí esse que julga quem vai se capacitar continua metendo a caneta com esse tipo de medicamento para profilaxia de infecção urinária de repetição e aí começa a aumentar o índice de ruptura de tendão começa a ter fadiga crônica e cansaço nas pessoas como efeito colateral da medicação que é o que está descrito nesses documentos que eu acabei de citar e aí o que acontece se tu perguntar para um prescritor desse por exemplo na área de ginecologia quantos dos teus pacientes que você prescreveu fluoroquinolonas as cípros da vida e que tiveram ruptura de tendão não vai saber a resposta será como que eu vou saber se eu sou gineco se rouper o tendão vai para o ortopedista uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa então a gente fragmentou o ser humano e deixou de se capacitar de coisas fundamentais para a profissão e eu estou falando aqui especificamente da profissão que tem regulamentação no ambiente nacional para prescrição de antibióticos e aliás ser médico é fantástico porque ele é o único que dá diagnóstico o único que prescreve certos tipos de medicamentos mas tem que ter responsabilidade sobre a prescrição e capacitação contínua e aí quando a gente tem esse tipo de medo que você colocou imagina alguém que está assistindo esse podcast e que recebeu uma prescrição dessa e vai questionar o colega falando olha eu botei aqui no google fluoroquinolona zanvisa e eu vi esse documento doutor você leu antes de mim? então cara acho que só tem que agradecer estar aqui e poder levar esse tipo de informação para todas as pessoas porque é sim algo muito importante pensar em ter mais saúde e menos doenças agora vamos fazer o seguinte vamos para um bate e volta rapidinho porque está tudo óbvio já está tudo claro o pessoal de casa já entendeu que o intestino é o centro da saúde e da doença tudo começa ou termina por ali e eu inclusive sou muito grato porque assim vou ser sincero você não foi a primeira pessoa a me trazer essa informação isso aí é o primeiro médico na minha vida que eu ouvi isso eu achei um absurdo inclusive na época foi o doutor Arthur Lemos ouvi dele falei esse velho com cara de pinguço com esse papo que ele tem uma dicção meio enrolada o doutor Arthur ele é espetacular ele é demais eu falei esse cara ele só pode estar bêbado falando isso para mim eu ouvi que não ele falava com a língua meio enrolada agora com certeza absoluta você foi o meu professor que me deu a maior carga de informação para entender isso porque até então eu recebi essa informação cara tem essa relação intestino com depressão intestino com doença autoimune intestino com rosácea intestino com rinite com infecção urinária com asma bronquíde com tudo mas entender o mecanismo e eu sou o cara dos porquês então foi com você que de maneira incrível e teatral você ministra as tuas aulas e cara parabéns você é obrigado você é fera no que faz então vamos lá assim ó vamos falar não quero te botar em saia justa e falar o pior vamos falar assim os três piores alimentos que você elencaria aqui para o intestino humano vamos lá sem absolutamente nenhuma dúvida biscoito recheado biscoito recheado ele é o primeiro de todos pela over nutrition em poucas gramas de açúcar por ter na melequinha do recheio compostos como carboxymetil celulose polisorbato 80 que rompem a parede do epitelio intestinal tem ali aditivos alimentares você nunca vai ver um biscoito recheado que estraga ele não estraga ele só amolece tu nunca vai ver estragar ou seja tem uma carga de antimicrobianos absurda com uma matéria-prima de qualidade questionável que é farinhas e mesmo assim não estraga então a carga de antifúngicos de antibacterianos e de aditivos alimentares ali é infinitamente terrível depois eu colocaria pelo grande consumo da população brasileira bebidas açucaradas incluo nelas refrigerantes o grande problema e o terceiro não pelo alimento mas sim pelo contexto da população que é a monotonia alimentar comendo pão é a ração do ser humano a farinha a farinha os farináceos duas coisas aqui então que eu quero pegar de gancho teu primeiro essa questão das bebidas açucaradas dos refrigerantes esses dias eu publiquei estava todo mundo publicando falei vou botar aqui também a questão do aspartame que foi trazido como um potente cancerígeno e tal e eu botei o post lá e dentro desse modelo de zumbiland ou de emburrecimento coletivo que a gente vive eu fico pensando cara é muito fácil enganar pessoas assim é fácil demais né porque é mais ou menos o Ronaldinho Gaúcho jogando né ele olha pra um lado e chuta pro outro então assim você direciona o olhar do teu público pra um lado e você sacaneia ele no outro né porque eu postei ali das bebidas dietéticas e tal e aí eu cara não fui rude mas eu fiz um comentário assim eu falei olha em 2023 com todo o conhecimento que a gente tem eu não admito um pai dar algo assim pra um filho aí teve um tiveram vários comentários com o mesmo teor mas teve um que foi o mais agressivo falou assim eu imagino o nariz empinado assim da pessoa que escreveu se achando ele escreveu assim talvez porque esse pai leia muito mais do que você que não que pelo jeito não leu o artigo até o fim que dizia que para ter um potencial cancerígeno teria que tomar 7 litros por dia deste refrigerante né é obviamente eu olhei fiquei quietinho e falei ah não vale a pena retrucar mas assim aí o que acontece o artigo tá olhando pro aspartame o pH dessa bebida o pH de um refrigerante de 2 2 ponto alguma coisa né o pH do corpo tolera uma bebida com com tamanha acidez é vamos lá eu tenho duas alegações bem interessantes elas são alegações bioquímicas eu acho que mais do que ler um único artigo é compreender de fisiologia bioquímica imunologia e a gente tem um receptor intestinal chamado SGLT1 esse receptor intestinal quando estimulado ele aumenta a capacidade de expressão do GLUT4 que é o nosso transportador de glicose pra corrente sanguínea então quando nós cronicamente treinamos a nossa tripa estimulando SGLT1 quando uma glicose chega no lúmen entra rapidamente ela é capturada isso poderia ser ótimo do ponto de vista de treinamento de tripa para um ultramaratonista porque ele precisa da biodisponibilidade daquela glicose intra-prova pra não gerar carga osmótica e não dar de arreia intra-prova então treinar uma tripa com adoçante artificial porque o agonista do SGLT1 são adoçantes artificiais treinar uma tripa de um atleta seria ótimo agora imagina treinar uma criança aí seria ótimo pensando na performance na saúde performance a gente está falando de performance ponto de vista performance agora imagina treinar a tripa de uma criança ou de um sedentário com esse tipo de adoçante a gente não está nem falando de câncer porque câncer e correlação positiva com aumento da glicemia aí é inquestionável aí é inquestionável e será que esse cara que usa bebida açucarada ou bebida adicionada de aditivos e adoçante não come açúcares para ter uma grande captura e uma grande circulação e isso influenciar negativamente aí fica esse fator e um outro fator é que graças a Deus os estudos são em animais e graças a Deus os estudos de overdose garantem a mutação celular para que se comprove a hipótese mecanicista de formação de um tumor e para isso são necessárias doses altas em tempo curto seis meses um ano que em animais representam 20 anos 90 dias então em 90 dias você tem que fazer overdoses para te ter a resposta isso é um modelo fisiológico bioquímico e animal conhecido para que o animal morto não seja quem interpreta mal algum artigo então a gente tem que entender que são modelos validados para se fazer isso e aí além disso uma coisa interessante é compreender que a luz das calorias alimentos ou bebidas dietéticas eram inertes no entanto caloricamente caloricamente está tudo bem no entanto em 2022 na CEL e notem que eu tenho cuidado de citar os artigos porque muitas vezes nós somos questionados então não é o Murilo que está falando não é um grupo de pesquisadores de quatro centros de pesquisa no planeta que avaliaram os guias alimentares para a população mundial e eles publicaram um artigo na CEL com o título Remodelando Alimento Saudável à luz do microbioma intestinal então a luz sobre o ponto de vista do microbioma intestinal alimento adicionado de aditivos alimentares bebidas açucaradas adicionadas de adoçantes artificiais são muito prejudiciais à luz do microbioma intestinal porque acreditávamos que adoçantes artificiais eram inertes à luz das calorias mas à luz do microbioma intestinal que convive conosco em comensalismo e gera equilíbrio metabólico imunológico e sistêmico o que é saudável é raw food alimento na sua integralidade comer comida de verdade então para que a gente não tenha uma discussão pontual sobre o pentelésimo do aspartame vamos entender que a luz de quem convive conosco e são 3 trilhões de genes microbianos comida de verdade é sim o que promove benefício não só pelas fibras como pelos compostos fenólicos que geram vida e proteção às plantas e pela compatibilidade meu corpo é orgânico ele tem compatibilidade com o alimento não com o aditivo químico não tem como é uma questão de obviedade muitas vezes tem muita ciência por trás para comprovar alguma coisa que é óbvio e uma coisa legal me permite eu estou agora como aluno da pós em gastroenterologia assistindo todas as aulas e tal e eu tenho hiperatividade déficit de atenção e tal então quando eu estou assistindo as aulas eu estou louco com 3 telas abertas pesquisando tudo que o professor está falando questionando cada fala e tal e daqui a pouco uma professora chamada Vânia Matoso e uma professora chamada Silvia Ferola apresentaram sensibilidades intestinais e uma nova descrição que é a sensibilidade ao níquel e eu fiquei louco com aquilo que a principal característica é alergia à bijuteria começa a responder na pele quando a pessoa está intoxicada com níquel e eu fiquei louco com aquilo e aí a professora Silvia Ferola apresentou uma tabela de alimentos mais contaminados com níquel avaliada nos Estados Unidos e por incrível que pareça todos os alimentos que estavam lá eram os alimentos que eu defendo que são alimentos vegetais folhosos e tal e eu comecei a ficar louco com aquela tabela questionando o teor da tabela só que eu não questiono questionando eu comecei a buscar hipóteses e eu comecei a pensar cara coincidentemente são todos folhosos de folhas grandes e aí comecei a botar na internet qual é o aditivo qual é o insumo da lavoura mais utilizado em folhosos e aí eu vi que o fertilizante dos folhosos para aumentar a captura de nitrogênio pela planta é um fertilizante à base de níquel e aí então o problema não são aqueles alimentos e sim o fertilizante à base de níquel que gera concentração de níquel naquelas plantas para que elas possam fixar mais nitrogênio e ficar mais ávidas mais vivas para resolver um problema e trazer outro isso só que aí as pessoas se apegam no problema daquele alimento ah tá vendo é melhor não comer coisa verde não pode comer verde nem folhoso porque dá níquel só que se for orgânico não terá a utilização desse fertilizante tampouco a sobrecarga de níquel só que as pessoas preferem se apegar no problema e não comer o que gera saúde aí entra a questão de que como começa a ficar claro como existem influenciadores da saúde hoje em rede social trazendo informações distorcidas como essa que você trouxe né trazendo artigos esses dias teve um eu vi um eu vi alguém comentando um artigo que era assim ó que Harvard publicou um artigo onde pegou por seis meses se eu não me engano mil e sessenta e poucas pessoas e colocou em uma dieta não sei se você viu esse artigo eu li só com carne não só comendo carne era só carne vermelha tirou toda e qualquer fibra folha verde vegetal a pessoa só comeu carne vermelha por seis meses e que esse artigo mostrou uma melhora incrível em tudo tá mostrou que as pessoas perderam em média dez quilos a acne melhorou melhorou a pele melhorou a resistência insulínica aí aquilo faz parecer que a dieta com carne é a dieta da longevidade aí eu parei e pensei cara mas o próprio artigo ele já contou a verdade por trás porque assim pra alguém perder em seis meses dez quilos tem que ser alguém obeso em primeiro lugar tem que ser um sobrepeso e pra ter sobrepeso tem que comer muito mal então assim tu pega um cara e tu tira ele do meio da lasanha da pizza do pastel de queijo do pudim e tu dá ele pra comer carne cara é ótimo maravilhosa pra ter acne tu também tem que comer mal sim ó o consenso do New England Journal of Medicine de 2016 mostra que o estar relacionado com dieta e acne é dieta de alto índice glicêmico e leite o que que tu pegou tu tirou o cara o leite e ovo também o ovo em excesso da acne muita leucina tu pegou o cara de uma dieta podre e tu deu pra ele carne por seis meses e ele melhorou um monte tá então vamos fazer o seguinte vamos pegar um grupo de pessoas que não toma líquido de espécie nenhuma e vamos dar refrigerante vai melhorar um monte vai hidratar alguma coisa vai hidratar melhorou a pele melhorou tá fazendo um xixi mais clarinho então o que que eu tiro de base que refrigerante é a melhor coisa do mundo entendeu então essa questão de falta de interpretação e exames artigos que geram um desserviço isso é um problema hoje porque dá muita base pras pessoas pra qualquer um sair falando o que quiser mas olhando o copo meio cheio e a parte boa disso é que essa pode ser uma intervenção pontual para algumas pessoas que promoverá um benefício e não olhar isso como o benefício do alimento x ou do alimento y acho que se a gente conseguir extrapolar tudo isso e colocar em prática de alguma forma a gente tem que estudar as pessoas que viveram mais de 100 anos e o que eles dizem é tem que dormir tem que caminhar tem que respirar levantar da mesa com fome é o que eles sempre falam com um pouquinho de fome isso e tu não pode comer pra morrer você tem que comer pra ficar 80% saciado e quando a gente olha esse povo longevo eu me corrija se eu estiver errado você é um cara que lê muito mais artigos sobre alimentação eu nunca li eu nunca achei um artigo que não correlacionasse longevidade com dieta do mediterrâneo não tem é mediterrâneo é dieta entendeu então ter fibras quinoa avocado azeite de oliva comidas nobres né agora quando eu te perguntei sobre os três piores alimentos aí eu quis fazer esse link com os refrigerantes mas tem algo que eu quero muito que fique como um recado aqui porque uma coisa que eu não posso falar porque se eu vou falar vão dizer que o Samuel é terrorista então vou deixar você ser terrorista aqui um pouco também em relação ao terceiro item que você falou né de farinha é farinha pelo menos existe uma coisa legal na farinha que é o controle de estoque né pelo menos não ah não 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 então existe né 2014 né 28 de março de 2014 nós tivemos a publicação que trouxe a importância e a relevância dos limites máximos tolerados de surgir dados em 2021 a legislação foi atualizada no mês de março e hoje ela reporta para a instrução normativa número 88 que também é de 2021 sobre os limites máximos tolerados de surgidades mas nessa em específico de micotoxinas que são metabólicos produzidos por fungos é coisa bizarra sabe você tolera hoje não tem nem tolerabilidade estabelecida para ácaro o ácaro é livre não tem quantidade pode ter a vontade mas nas farinhas ainda por incrível que pareça em 2023 a tolerabilidade na matéria-prima na farinha é de 75 fragmentos de inseto visíveis para cada 50 gramas de farinha vamos lá explica é 75 fragmentos visíveis em um campo macroscópico de pata de barata pena sei lá de sujidade visível asa de mosca é perceptível avaliar ali 75 fragmentos de inseto para cada 50 gramas de farinha se você encontrou 74 ótimo pode passar está apto atende o limite máximo tolerado e se tiver mais se tiver 78 se tiver 78 daí não está apto aí a gente tem que fazer alguma manobra para poder minimizar isso né aí no biscoito pronto a tolerabilidade é 225 fragmentos visíveis para cada 225 gramas então assim no alimento pronto dá uma diluidinha pode um para um essa é a realidade para fazer um bolo quantos gramas de farinha vai no bolo vamos ver quantos pedaços de inseto que a gente encontra num bolo né é então o negócio eu acho que o grande problema é que poderíamos até pensar que seria uma fonte proteica né que a gente vai absorver não comem não comem gafanhoto na China mosca mas o negócio é que isso é um atestado de má prática conforme descrito na legislação é são permitidos 75 fragmentos de inseto característicos de má prática de manipulação então devido a falha nas boas práticas de manipulação são tolerados esses e aí se a má prática permite uma tolerabilidade 75 fragmentos de inseto o quanto que tem que ter de conservante pra isso não virar um alien durante o chef life durante a vida de prateleira e aí o quanto esses aditivos branqueadores das farinhas e que ainda tem que receber obrigatoriedade da suplementação de sulfato ferroso e sulfato ferroso não é natural das farinhas e na legislação brasileira tem que enfiar então se tu quiser tomar ferro no Brasil come farinha toma ferro obrigatoriamente ferro e ácido fólico e o ferro de baixa biodisponibilidade e o ácido fólico como se todo homem fosse engravidar não e como se todo mundo tivesse a mt hfr funcionando bem que é um polimorfismo extremamente conhecido na realidade brasileira e comum muito comum então assim aí tu obriga colocar tudo isso lá dentro não dá a chance de um brasileiro comprar um alimento que não tenha o ferro adicionado quem tem hemocromatose é condenado a não comer farinha porque o cara tem hemocromatose é uma doença e não tem nenhuma legislação que permita ter uma farinha pra esse cara tá mas pra isso é bom ter hemocromatose então pronto não vai comer farinha tá resolvido o problema é uma benção a hemocromatose acabamos de ver o lado positivo dela pronto então assim tu imagina que a gente vive hoje numa realidade em que as pessoas pra dar o teor de fibra ainda colocam casca ou expurgo do grão neste mesmo alimento pra aumentar o teor de fibra e esquecem que o que tem fibra é comida gente se tu apertar um chuchu não sai nenhuma gota de água porque ele é rico em fibra solúvel que sequestrou a água nesse alimento uma banana tu aperta não sai uma gota de água porque tem fibra solúvel um mamão a mesma coisa ali a gente tem fibras solúveis e aí as pessoas adicionam casca em farinhas pra dizer que aquilo é entre aspas integral isto não é um raw food o alimento na sua integralidade ele é um uma merda melhorada tá então pão 14 grãos então não é um bom alimento é você vai fazer um monte vai cagar um monte de fibra mas até que ponto isso vai ser metabolizado e até que ponto isso tem que ter mais aditivo porque ali tem mais tolerabilidade de micotoxinas e uma micotoxina que gera alteração dano no epitelio intestinal é chamada de dom dom deox nivalenol e eu tenho feito uma didática que é assim ó dom dom meu filho é novinho e tem uma música que viralizou na geração dele que chama dom dom acorda pedrinho então cara acorda acorda dom deoxinivalenol pesquisa sobre isso coloca agora no google dom deoxinivalenol rdc instrução normativa 88 leia e avalie qual o teor tolerado em microgramas por quilograma de alimento e você vai ver que quanto mais casca mais expurgo mais farinha maior a tolerabilidade dessa micotoxina que gera dano epitelial intestinal olha eu vou falar uma coisa pra você esse é o podcast que eu mais sofri pra chegar ao final aqui e ter que encerrar assim porque tá bom demais bater esse papo será que numa outra vinda tua você pode falar aqui claro tô sempre à disposição contem sempre comigo e espero que vocês peçam aí uma próxima fala uma próxima abordagem aqui porque é sempre um grande privilégio um grande prazer chegar até vocês não, mas não acabou calma não acabou porque é o seguinte final do podcast agora vem a te pegar aqui com a surpresa dica de um livro que vamos lá é assim pensando que o nosso público é um público leigo não é pra nutricionistas e médicos um livro que fala sobre aspectos nutricionais que você leu e que você achou interessante pra um público leigo tem aí tem pode ser o meu por favor então tá eu tenho um livro de autoria junto com a doutora Denise Carreiro que chama semiologia da prática clínica nutricional são sinais e sintomas que podem estar relacionados com alterações nutricionais um texto de leitura fluida um texto simples acessível barato e o título dele então é semiologia na prática clínica nutricional a gente bota o link abaixo aqui como olhar sinais e sintomas e a partir destes sinais e sintomas ter percepções sobre alterações nutricionais lá eu tenho um capítulo sobre como avaliar o cocô sobre o aspecto das cores sobre o aspecto cheiro cheiro e formato e flutuante ou não é isso escala de bristo porque o ideal é aquele que sai tipo uma bananinha madura que quando você vai limpar parece que nem sujou porque se você quiser ter certeza de estresse no mundo animal é ver um animal todo cagado se ele tiver todo cagado porque ele está estressado um animal que está num brete que está num leilão ele se caga todo por estresse mas aquela teoria do cagão ela existe então um cocô que está sem forma sem aspecto que está todo esbudegado é alguém que lambrecou lá a bunda inteira com certeza há uma condição de anormalidade isso não é normal e aí então neste livro a gente aborda vários aspectos e poderia deixar aqui outros livros e aí livros bem direcionados para microbioma esse olhar do que nós conversamos aqui tem um que chama 10% humano Alana Cullen que é um livro incrível bota abaixo aqui Adriano eu tenho dois esse teu livro que você fez com a Denise eu adoro a Denise foi minha professora também e eu tenho esse livro não li ele todo eu comecei ali numa viagem acabou a viagem sabe ficou ali mas ele é muito interessante para um público leigo porque muitas vezes as pessoas estão apresentando sinais sintomas que elas julgam como sendo normais por quê? porque a vizinha tem a mãe também tem não, todo mundo aqui em casa tem sim, todo mundo tem a mesma cozinheira a mesma comida então é óbvio que todo mundo vai ter a mesma dermatite a mesma rosácea é um livro bem interessante inclusive tem uma parte ali de mais voltada para o neurológico e tal você sabe que eu tenho um curso para leigos também que chamou fim da depressão que ele começou em dezembro do ano passado e 3 mil alunos já fizeram esse curso que é basicamente ensinando as pessoas o que elas podem fazer além do remédio para modificar seus hábitos e tal eu recebo muita muito e-mail muito e-mail e de gente assim que eu nem conheço não são pacientes me falando isso cara eu comecei a fazer esse curso para melhorar meu humor e tal e além de ter melhorado meu humor melhorou aí começa a lista melhorou meu sono a minha pele o meu cocô a minha imunidade e eles falam e eu nem imaginava que não era bom eu achava que era tudo normal então é importante a gente se conhecer né é não eu falo que não isso não é normal cocô cáprico não isso não é normal não pode normalizar um cocô igual cabrito gente com sofrimento um cocô extremamente fétido que você vai ao banheiro o cachorro começa a latir achando que alguém morreu dentro de casa não é normal não pode ser normal tem gente que já chega a evacuar com o cotovelo na descarga para feder menos então assim não isso não é normal vai com a caixinha de fósforo já vai então assim isso tem uma relação íntima com aumento do metabolismo microbiano de aminas biogênicas e às vezes até estamina que acaba gerando enxaqueca a rosácea a dermatite então alerta nós precisamos prestar atenção no nosso cocô como prestamos atenção no cocô do nosso pet exatamente e ele é um parâmetro de saúde melhor do cachorro do que da gente mesmo e por último um filme ou um documentário tem bastante documentário de saúde vamos lá eu acho que o filme obrigatório para todos os pais que estão aqui é um documentário produzido no Brasil chamado muito além do peso muito além do peso esse é um filme indispensável para todos que querem ser pais ou que já são pais ele mostra um reflexo da dieta de padrão ocidental em comunidades ribeirinhas brasileira em que crianças não reconhecem mamão batata como não reconhecem batata sim é nesse documentário quando mostra ruffles nesse documentário o menino só reconhece quando é apresentado a ele a batata ruffles é triste é triste e nesse documentário tem uma cena que pra mim é a mais impactante de todas que é uma criança de colo roubar da mão da repórter uma lata de refrigerante e tomar durante a gravação eu não sei o que me horroriza mais é a criança pegar o refrigerante ou a mãe não corrigir esta criança porque ela pegou sem pedir então acho que a gente perdeu a relação de educação educação e principalmente educação nutricional é esse documentário eu sempre indico pra pros meus pacientes que tem filho pequeno eu acho que não tá mais no Netflix há algum tempo tem no YouTube tem no YouTube tem no YouTube e ele tá sendo agora reproduzido pelo canal Futura hum bacana Futura tem umas coisas legais tem ele passa lá em alguns momentos e tal o professor pode assistir Murilo como é que eu faço pra te agradecer amigão que isso por esse show que você deu aqui hoje por ter vindo aqui prestigiar esse meu espaço que eu tenho com esse meu meu público olha de verdade é sempre um prazer enorme ter você perto de mim militar junto contigo né nesse exército aí que cada vez cresce mais eu quero dizer que eu fiquei ouvindo você trazer tua história e colocando datas e aí você falou em 2016 que foi quando começou o Modulação Intestinal eu fiquei um pouco surpreso porque porque cara 2016 eu tava fazendo o curso do Ítalo Rachid eu acho que você deu uma aula lá e você tava tão pronto que eu já achei que você já fazia isso há muito mais tempo então assim te dizer que pelo pouco tempo que você organizou esse teu curso é impressionante você falou de um monte de coisas de peculiaridades não vamos chamar de defeito você falou ah sou disléxico sou isso tenho TDAH mas você tem toque também tem você tem um toque que é perceptível porque você é perfeccionista em tudo que você faz e o curso Modulação Intestinal que eu faço questão de indicar pra todos meus amigos médicos e nutricionistas eu obrigo eles a fazerem eu sempre ouço o mesmo comentário nossa é tudo muito organizado é tudo muito perfeito é pensado nos detalhes e e essa é uma qualidade tua que você não deveria deixar de falar quando você se apresenta que eu tenho isso eu tenho isso eu tenho isso cara você tem toque e isso fez você chegar onde você tá hoje teu nível de perfeccionismo no que você faz é foi inclusive motivo da minha doença né eu adoeci durante a pandemia eu tive burnout e foi um dos motivos porque eu me sentia como um marido que foi ao shopping comprou o melhor presente pensando em entregar pra esposa o que é personalizado pra ela e eu durante a pandemia eu tive que gravar o curso eu não tinha o encontro presencial e eu gravei o melhor curso pra poder entregar pras pessoas e aí eu me sentia como esse marido que comprou o presente mais específico pra esposa pensando em todas as características da esposa e a esposa olhou o presente e falou ah depois eu abro e as pessoas às vezes só porque compraram o curso diziam ah depois eu assisto e aí eu tive um trauma porque eu me sentia como esse marido as pessoas comprando garantindo a minha receita mas não recebendo como aquelas que se matriculam numa academia e acham que vão emagrecer e aí as pessoas compravam mas não assistiam e aí isso me frustrava porque eu tinha métricas de visualização e pelo meu toque eu tinha bolinhas que subiam no meu site pra saber o índice de visualização das aulas e ele não aumentava e eu criava ferramentas pra que isso acontecesse então o meu toque ele é tão 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 alto que eu consigo colocar todas as canetas posicionadas nas mesas na mesma posição em todos os encontros presenciais durante a pandemia se as pessoas não abrissem a câmera eu não conseguia dar nome pra aquele quadradinho com um nome que tinha lá que não era o rosto dela e com isso até várias oportunidades na minha vida deixaram de existir porque me chamavam pra dar aula em outros cursos e eu dizia no meu curso eu obrigo as pessoas a abrirem a câmera mas no seu eu não posso obrigar então se essa pessoa me atender numa consulta online e eu com a câmera fechada eu dou aula pra ela com a câmera fechada se não eu não dou porque é um desrespeito e eu sofro eu passo mal então o toque eu acho que é um dos meus pré-requisitos né não vou dizer defeitos aqui para que a gente tenha cada vez mais dedicação para entregar da melhor forma possível o conteúdo de forma didática pedagógica lúdica e também com entrega né eu tento sempre materializar os encontros os eventos e esse meu meu toque me leva para um lugar de perfeccionismo e tenho trabalhado para poder minimizar esse esse sofrimento meu com o toque então às vezes eu não falo dele porque eu acho que ainda estou lidando bem com ele sabe com a dislexia o TDAH a desgrafia esses eu já lido bem mas com o toque às vezes eu penso que ele ainda me prejudica porque às vezes eu marco datas no meu cérebro para algumas coisas e como nem tudo é o nosso tempo e sim é o tempo de Deus ou é o tempo do que a gente não espera porque a vida tem um caminho não linear e às vezes eu fico achando que eu estou atrasado que eu perdi o time que não sei o que e então ainda estou sofre ainda sofre ainda sofre mas você vai tirar de letra e vai aprender a usar só a parte boa amém amém quem sabe não seja aqui o momento para que isso aconteça ó quem sabe esse papo esse bate papo e eu quero e eu quero cara te desejar assim ó muita saúde sabedoria e sapiência para que essa tua missão porque a palavra que define o que você faz aqui na terra é missão que isso possa que você tenha como manter isso por muito mais tempo porque os profissionais precisam de você amém precisam desse cérebro brilhante não é só essa testa cheia de óleo é uma mente brilhante em todos os aspectos e que você possa tocar essas pessoas que procuram você hoje né os profissionais que fazem teu curso que você possa doutriná-las ensiná-las para que elas possam ir para os seus consultórios e mudar o mundo amém mudar a saúde das pessoas através de algo que funciona e não de algo paliativo ou mascarando sintomas então você tem toda a minha admiração conta comigo para tudo que você precisar você tem um amigão que está aqui embaixo aqui embaixo do Brasil passando um pouco de frio mas só me ligou estou dentro conta comigo para tudo amém amém muito obrigado obrigado pelo carinho obrigado pela audiência de todos peço desculpas pela extensa fala né falamos horas aqui foi ótimo e muito obrigado pela oportunidade obrigado pelo carinho e quero finalizar aqui com uma frase que eu levo ela junto comigo que é descasque mais desembale menos porque quanto maior a vida do alimento menor a sua então precisamos profundo precisamos descascar mais e desembalar menos ter um momento de qualidade com os filhos os teus filhos não querem guloseimas eles querem tempo de qualidade com você e não é através de guloseimas que você vai educar os seus filhos cuidado porque aos 16 anos ou 18 se eles estiverem com obesidade mórbida eles podem entrar na justiça e processar você porque ele era uma criança e quem comprou tudo o que ele comeu foi você então para que tenhamos boas escolhas que tenhamos boas decisões olha finalizou bem demais isso aqui mexeu com quem está assistindo quem ficou até o final aqui deu uma chacoalhada obrigado bonito bonito você não perde oportunidade sempre ele tem que dar um cutucão isso isso é o que define o professor Murilo Pereira eu quero agradecer você que ficou até o final aqui gratidão e assim lembrando eu só consigo saber se eu estou trazendo gente boa ou ruim aqui se você escrever abaixo então por favor o teu comentário aqui é de extrema importância e se você gostou desse conteúdo se serviu para você dá aquele likezinho e se serviu também para os amigos parentes você está ouvindo todo o conteúdo aqui está pensando naquele pai que está intoxicando o filho naquela tia tua que se atola no biscoito rechado inclusive ela abre o biscoito rechado ela lambe depois ela come eu fazia isso bota esse vídeo compartilha no grupo de whatsapp da família dos amigos ajuda ajudar o canal a crescer e ajudar também quem está perto de você a ter muito mais saúde os vídeos os livros que o Murilo colocou aqui estão abaixo os links para quem quiser conhecer ver a capa e tal dá para botar também o vídeo o documentário a gente pode pôr aqui muito além do peso e também tem um link aqui abaixo que você pode acessar se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal gratidão a você gratidão Murilo e até o próximo e até o próximo e até o próximo e até o próximo